Brunão do Recife Feito espumaz ao vento E não é coisa de momento Ava passageiro Marinha que dar em paz Tem de brincadeira O amor deixa marcas E não dá pra ganhar Sei que é rei, estou aqui pra te me libertar A versão doida agora Não dá mão Desejo pega no povo Desejo saber direito a mão E nem o que fazer Encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo E o que? Pedir uma coisa, fique certa, amor A borda vai dar sempre a merda, amor O teu olhar vai dar uma festa, amor Você dizia que me amava e me queria Que jamais em sua vida gostou de alguém assim Eu era tudo pra você Ação do bem querer E não gostaria de viver sem ti Quando foi tratando-me um tanto assim Caralho, amagrecendo, dava gosto de se ver Como se fosse transmissão de pensamento Que liga, vá pra mim Eu dava peça, nem vou E o que, o que? E diz onde foi E diz onde foi E de fora Se foi tudo uma ilusão Me dá teu coração Que eu vou embora Falando em São João Falando em Forrozinho E falando no solozinho gostoso Toca aí, pai, por favor Vai Eita, porra, João Vai, 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 vai É o Nordeste do Rio Vai, pepa Pega e pano na batera Vai Puxa o pole, filho de raparinho Eu tô bebendo, eu tô bebendo Com uma bebida Agora me dá Sacara e tá ligado Só não tenho demora Pago uma bebida quente Veja relada meu cavalo Tenho demora Bebida quente Com você veja relada Eu vou correr na vaga Eu quero uma mulher bonita Que saiba dançar porra Venha de braço Eu tô morrendo de vontade Com uma cachaça Me faz E de o quê? Ei, garçom Eu tô morrendo de vontade Ei, barrão Ei, barração Ei, garçom Me faz Eu disse Ei, garçom Eu tô morrendo de vontade Me faz Nos braços de um amor Eu tô morrendo de vontade Eu tô morrendo de vontade Olha, me lembro Meu cenário de amor Colômbia, maciça Um guarda-roupa Esquencarado Vestidinho Abraçado Embaixo Madon Popo de cerveja Uma riola Na parede Rede convidando A balançar No rádio Meio volando Cheiro de amor E de braço Comer pelo ar Uma esteja Meu sapato Pisa no sapato Pelo acima da cadeira Aquela linda velha Sela ao lado Do meu velho Alphode Caçador Que tem razão Me amordendo Me beijando Feito a vida Eu tô gravando O meu cenário Ué, estela O meu sapato Pisa no sapato Pelo acima da cadeira Aquela linda velha Velha Sela ao lado Do meu velho Alphode Engraçador Que tem razão Minha morena Já tá fazendo parte da minha vida Já entra lá em casa Quando vem Entra a bola E sobe Na minha cama Pois fala que Minha E manhã Já faço Meu café Também já faço Parte da sua vida Entra a bola Entra a bola E sobe Na minha cama E sobe Faz o meu café Ah, estudei Bota baixinho Vai Aqui Eita Pede o serra de pera Vai Me diz amor Como é que vai ficar Alague meu coração Sem teu amor Sem teu carinho Na solidão Me diz amor Como é que vai ficar Meu coração Sem teu amor Sem teu Pede pra parar Eu não pari Que a noite madrugada Sem teu Sem teu Sem teu Sem teu Não mandou Ninguém mandou Ninguém mandou Ninguém mandou Ninguém mandou Todo mundo interestingly Ninguém mandou Ninguém mandou Ninguém mandou Ninguém mandou Ninguém mandou A CIDADE NO BRASIL Toda vez que você vem me der, eu não sei o que fazer pra te agradar O seu corpo só me dá prazer, mas tem que sentir e ver se te abraçar Eu gosto de viver perto de mim O nosso amor começa e não de mim É um bom que me faz arder, desejo de querer não mais parar E quando meu coração bateu, eu peço de um IPC pra amassar Gosto de fazer você para a gachichola Dê um beijo nela pra eu reverecer, dê um beijo Dê um beijo, aê safadinha E nem raiz Toda vez que você vem me ver, dá vontade de parar o tempo Esse tempo que não cansa de passar Já sempre eu tenho amor, o que mais eu tenho mais eu quero E a minha vida inteira pra te dar Todo o tempo é pouco pra te amar Todo o tempo é pouco pra te amar Todo o tempo é pouco pra te amar E a minha vida inteira pra te amar E a tela Não me estuda, hein E a gente lá E o que me faz Essa ilusão E a gente lá E o que me faz Essa ilusão Eu recordo o mundo Daquele tempo O bem que quando vem Eu me fiz Tudo é solidão Outimamente Que saudade e coragem Era feliz A música doar Que saudade e safará Que saudade e coragem Dois e o luar Agora só me quer Ô, Carol Sem o seu amor Agora minha divulgação Jô, S&D Tudo já passou Ô, Carol Má vem descendo Doutor Leis, rebretação Má tá trazendo Valeu, pai Muita distesa Ê, que aposa Loto, pá Loto, pá Eu sou o rei da maquejada, hoje eu vou desde menino Tem que pegar a ordem do GTRB pelo caminho Valeu, pois, valeu, fazeira pra cara não vai perder Já no minha boca, valeu, fazeira pra cara não vai perder Valeu, pois, valeu, fazeira pra cara não vai perder Já no minha boca, valeu, fazeira pra cara não vai perder Já na minha boca, valeu, fazeira pra cara não vai perder Pra não é peiga do GTRB pelo caminho O grado tem que ser no mar Pra não pôr ele, mulher que tem roça no braço Que de repõe, mantequeiro, regala é bacana A minha maior alegria é beija de abacação Estudulência, muito folgador A vossa é só A caixa e mulher bonita é a minha beija Valeu, 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 valeu Valeu, valeu, valeu Oi, meu bonito, meu bonito Soares Ai, meu Deus Minha casa tá sobrando espaço A minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora, a gente se diverte desse pleite Você joga as asinhas de fora Nosso amor não demora e logo acontece Pode vir de malicuia, amor Eu não vou tá nem aí pro povo Nossa amor tá cobiçada E não vai ser maltratado Ô, ninguém Pode vir de malicuia, amor Eu não vou tá nem aí pro povo Nossa amor tá cobiçada E não vai ser maltratado Ô, ninguém Ei, Joelna, vou tá nem aí pro povo E não vai serMPνεado ai pro povo E se a veste não, amanhã pode a você ser tudo e você nada E se a veste não, a bovinha da felicidade não gasta atrasar E se a veste não, toda caminhada começa no primeiro passo E se a veste não, a natureza não tem pressa, segue o seu compasso E se a veste não, não me segue quem vai subindo a ladeira Seja princesa, seja lavadeira Pra ir mais alto vai, tem que suar Coisa boa é namorar Nós não mexemos com ninguém E nem me dá mão em cubuca E mandou você beijar A fera com a vara acordar É quem não tava bem quietinho Pra quem tu vê mexer com nós E agora, a vida aí você não tem que me ilude Só Deus cala a minha voz Mas não mexe com ninguém Ninguém, ninguém, ninguém Nem me dá mão em cubuca A fera com a vara acordar É quem não tá bem quietinho Pra quem tu vê mexer com nós Agora, a vida aí você não tem que me ilude Só Deus cala O meu cabelo já começa clareando E a sanfora ainda não desanimou E a minha voz Arreparei eu cantando É a mesma voz de quando Meu reinado começou Tengo, lengo, 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 lengo Numa tarde bem tristão Gado murge sem parar A procura do vaqueiro Que não vem mais apoiar Não vem mais O banco cd Apoiar E o vaqueiro Lengo, 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 lengo Lengo, 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 lengo Lengo, 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 lengo E assim, ó Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia eu descanso feliz Andando as recordações Das terras onde passei Andando pelos sertões E os amigos que Paulo Alfonso eu deixei Sua, sol, sol, poeira e cabal Longe de casa Sigo o roteiro Mas não faz danção Alegria no coração Alegria no coração E lá oê, e lá oê, e lá oê, e lá oê Canta mais um forrozinho que o povo sabe cantar aí, menino Quando olhei até cadê Pegou a fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu, ai Por que tamanha judiação? Eu perguntei Por que tamanha judiação? Vamos dançar mais, bora Mas eu peguei você chorando de vizinha É sempre assim que ri por outro, ri melhor Vamos deixar A vida é isso e o mundo pega tantas sombras E talvez uma delas você vá me encontrar E amor vou te deixar Eu quero ver se o domingo ainda Eu vou chorar E vai doer em mim Eu quero lembrar Todos os momentos que eu tive com você E arambra sempre dentro do meu coração Você não vai ser vacio pra mim Eu quero lembrar 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 E quando o sol vai despontando E por detrás da montanha lá dá certo E vai do neto subindo em cima da régua Vai derrubando o boi lá no baixo E bota a cela do mundo Eu digo que sou o vaqueiro e que apaixonado Mas por favor, vaquejada e mulher Sou o vaqueiro e que apaixonado E por favor, vaquejada e mulher E por favor, vaquejada e mulher É mais ou menos assim, né Ivan Nero? É mais ou menos assim, né? Eu beijo no hotel, com a claridade Todo mundo acerta no bom especial A da sozinha pela bota dentro Se beber um vento queira Vai dar a fazer amor, com a gata amada E não tem mais força pra se levantar O animal, menino, bicho Já pintei o sete, já foi barra, mas Será normal Viver assim como animal E não tem coelho, coelho e pote Vai viver assim, menino, bicho Viver assim como animal Vai ter uma raiva… Vai... Lá 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 Entre Aqui é o Gabriel Guilherme 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 Só eu coloco e tiro o seu dano, só diga assim que você perde o juízo E você não é louco, só que não adora, dá-se uma verdade com Deus Só eu coloco e tiro o seu dano, só diga assim que você perde o juízo E você não é louco, só que não adora, dá-se uma verdade com Deus Eu sou seu leão preto Nunca imaginei que você desce de mim Uma noite só de prazer, uma trans apenas Tudo que você me falou, rigorou meu coração Loucura cheia de sedução, contou a minha vida Não dá pra esquecer a noção, que sente por você E tudo que não pode ser Eu te quero Não tenho tempo a perder com a solidão Na hora que você me quiser Eu vou Eu quero Só quem tá bebendo, canta comigo, vai E beijo E beijo Baixão por paixão Canta pra mim que eu quero ouvir o que? E beijo por sonho Sonho por sonho E carinho por paixão Por paixão Quem lembra dessa daqui, ó? Eu fico olhando o vento, nem nas horas se passarem Quanto mais eu pensar, dá-me, dá-me, dói o vento Parece que às vezes eu saio de mim Mas é meu pensamento que vai te buscar Mais veloz que o vento Assim vai, assim meus olhos Vou dar sem medo E na minha frente só pra voer Mas quando é noite Me chama e chora Daria minha vida pra te ver Assim meus olhos Vou dar sem medo E na minha frente só pra voer Mas quando é noite Me chama e chora Daria minha vida pra te ver E assim meus dias vão Dessa saudade não faça Pra não morrer de paixão E o desabafo E aí eu canto uma praça Minha solidão disfarça Solução Solução Meu coração não vai chorar Minha solidão disfarça Solução Eu fico olhando o tempo Apenas horas se passar Quanto mais eu penso A saudade me dá Estou à beira da loucura Ninguém mais me segura Estou fora da sua vida Eu já fui Eu quero a minha liberdade Nossa testem de saudade Sei que custe a dominar Coração Eu vou fazer o leilão Que dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver O que seja você Eu vou fazer o leilão Que dá mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Estou aqui no pé Com minha liberdade pra você Essa chuva é pra abençoar a caramba de nós Abençoar o meu Deus Obrigado por tudo Ei, quem gosta disso aqui, ó Forrozão Das encomendas Bota o delay, Kiga Bota o delay, Kiga Agora Oi Não dá prazer Me ver contigo assim Mas, Jocélio Me entende Ei Não sou feliz Não dá prazer Porque você não é Me entende Não dá prazer Não dá prazer E esse papo é de você Estava ali Deparece que eu não pra Tá tudo em mim E a você acreditar Eu amo você Quadrilha moleca sem vergonha Quem sabe canta a campina Não dá prazer Meu amor Sempre será só teu Será que não entendeu Eu te amo E nunca vou te esquecer Só sei que sei Você Eu juro Só sei que sempre sei Eu nunca pensei A vida sem ti Eu nunca vencei Você E nada assim Você Saiu Por aí Agora Fábio Nós Respeito Digo que te amo E você Nunca Acreditou Pois tudo pra você Foi eu Quem sempre Te amou Você Saiu Por aí Assim Eu quero ver Nunca mais Soltou Quem tá tomando Unha apaixonada Aqui com a pina grande Canta Você Fugiu De mim Como que Vamos ser Acreditou Vamos ser E acabou Com a minha vida Com silêncio Minha palavra Eu não sei Mais Quem sou Renan da resenha Meu caminho É tão deserto Como Sabrina Que passou Você Fugiu De mim Uma noite Passa De bagar Estou aqui Teu Doção O tic tac Do relógio Me aqueço Com seus lençóis Não gostaria De saber Onde você Está Você Não vai Acabar Só Quem tá gostando Do show Do GD Quem tá tomando Unha Apaixonado Canta Campina O que? 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 Eu nunca me importei Até te conhecer Vamos deixá-lo sozinho 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 Papai, eu fico aqui te olhando Não quero mais Deixou alguém chorando Bate demais Vocês fazem um casal legal Não sabem o que é Jacelo! Não, não vá, fique aqui Porque eu te amo Ei, e assim vou sofrer Muito mais sem você Fica comigo, comigo Fica com você Quem sabe que eu não ia? Não, não vá, fique aqui Porque eu te amo Muito mais sem você Fica comigo, comigo Fica, amor Só você não sei Que gosto de você Te gosto demais Flávio Guita, Flávio Guita, Flávio Guita, Flávio Guita ZGT Gabriel Não sei você, eu não teria Motiva algum para viver feliz Quantas vezes te falei Meu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Oh, que eu te amo demais Meu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Eu quero alguém Sim, que eu te quero, amor Eu sempre fui Por que eu serve a ver Amor É tudo pra depois E o novo é que nós dois Só o tempo poderá dizer E o novo é que nós dois 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 Só nós dois em nosso rio Testemunhas para querer Lá com os corpos coladinhos Suadinhos Eu quero ver a... Canta comigo que... Fala, gostei aqui Se eu passar sem mim o que quiser O que quiser me usar Minha moça, pois, o meu maior prazer Recebou a mulher Se eu passar sem mim o que quiser Me usar Minha moça, pois, o meu maior prazer Minha moça, pois, o meu maior prazer Você tá gostando do GD, dá um gritão pra mim Eu tava triste, tristinho Eu tava só e sozinho Mais solitário que o palestrã No canastro da Nova e Caio Pá Eu tava mais doido que banda de rock Do que o palhaço do circo Rojó E hoje eu recebi um telegrama Era você que era a caixão No canastro da Alabama De ser um negro se sentar feliz Porque no mundo tem alguém que diz E hoje eu acordo com a vontade da nada Que manda por essa delegada Batei na porta do vizinho que deseja bom dia Eu falo do que se apagaria E hoje eu acordo com a vontade da nada Que manda por essa delegada Batei na porta do vizinho que deseja bom dia Eu falo do que se apagaria Eu quero ser seu papo Eu quero ser seu papo Eu quero ser seu Eu quero ser seu papo Eu quero ser seu papo Eu quero ser seu papo E a meme diz que você falou Desse teu nome que nunca pensou Eu vinha pra sentar da falta assim Tava a meme e só falava em mim Tentei demais e você não deixou Virou um jovem e me mandou sumir No bolso é pelo dominoso Coração temoso, solta e sai Tentei demais e você não deixou E quem chorava hoje Quem sorria Pra mim passou o tempo Começou agora E quem chorava hoje Quem sorria Pra mim passou o tempo Eu quero ser seu papo Eu quero ser seu papo E quem chorava hoje Eu quero ser seu papo E quem chorava hoje Eu quero ser seu papo Tentei demais e você não deixou Virou um jovem e me mandou sumir Tá todo certo pelo duvidoso Coração temoso, solta e sai Tentei demais e você não deixou Virou um jovem e me mandou sumir Tentei demais e você não deixou Tentei demais e você não deixou Tentei demais e você não deixou E pra mim passou um tempo ruim, e o céu começou agora E quem chorava hoje, quem sorria, hoje chora E pra mim passou um tempo ruim, e o céu começou agora E quem chorava hoje, quem sorria, hoje chora E pra mim passou um tempo ruim, e o céu começou agora E vou pedir licença pra conter a minha história Tem suas perdas e suas glórias, e mesmo sendo forte Viana chora por dentro, e segue seu destino Desde cedo eu assumi minha paixão, e ser vaqueiro, ser um campeão Nas vaquejadas sempre fui batalhador, consegui respeito, vou ser um vencedor Quem é vaqueiro levanta a mão Aê! Você mudou de casa, caso você muda E não dá um sombra, não coloque Seu rosto é perfeito, sem nenhum retoque Não mude o corte, independe os cabelos Você faz moda sem seguir modelos Você usa jóias, essa jóia, essa jóia é você Onde você mudar Eu não me apaixonar Onde você mudar Eu não me apaixonar Mulher em grade fingida Não ignora dizer Todo mal da minha vida Só vem do seu proceder Seguiste nos meus engasos Com sorrisos e beijos Me deixando andar Meu sofrimento é sem pausa Uou! Eu não me apaixonar Vou morrer! Eu sou um filho sem sonho Que só nasci pra sofrer Um vivo triste abandonado Sofrendo sem perecer Pra mim não existe festa Numa vida feito extra É muito melhor morrer Quando eu tinha quatro anos Quando eu tinha quatro anos Minha mãe adoeceu Papai fez todos os solos Compre um remédio e lhe deu Infeliz senão Eu fiquei na hora de matar Não teve jeito de morrer Portanto, quem não tem mais Só nasce para sofrer Passa a noite sem dormir Passa o dia sem comer Sua cama é o chão E seu consolo é o pão Quando achar Que lhe deu Você está vendo aquela mulher Da blusa amarela Que saia de outra cor Vendo ela desprezada A graça que foi amada Já foi meu primeiro amor 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 Essa mulher me deixou Eu tô no Nordeste Minha Cé Forró e Cé Sanjão Obrigado, caro aru Cé Sanjão Puxa 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.